O jogador número 13 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 e se estivesse a vencer por mais também, nada poderia. A Anáquia, por exemplo, a gente vai entrar para dentro da grande área, a Anáquia não seria má, seria puxar para a linha, para fazer o cruzamento, só com as canções que a linha terminava já ali e acabou por não conseguir fazer o respeito ao cruzamento, para dentro da grande área. Olha, agora o Cajor tem tido pelo ataque, o Marcel vai ganhar o lançamento, só na divisória do meio campo, e vai haver o lançamento para a equipa do Cajor, então vai deixar para que seja uma maneira a fazer, foi o Delmo, a bola é colocada ali para o Spike, acaba por perder, novo lançamento, um pouco mais à frente, pouco a pouco, já ultrapassámos a meia hora de jogo desta segunda parte, jogo relativamente fácil para a equipa do Cajor de Arna, vai vencer por duas bolas a zero, a bola é colocada ali para o Polito, a bola é colocada ali para o César, o César treina para o Picos, pode-me estar para a direita, não, dá para fazer o centro de esportamento, vai ser a bola vai dar outra vez para o Picos, ali agora a bola é colocada ali para o Calvo, tentando fazer o futebol, a organização da equipa do Cajor de Arna, na primeira parte, acusando talvez de mais de um futebol mais direto, tendo em conta a pressão, que havia mais a vir na zona domenica, por parte da igreja, isso acabou por deixar de acontecer mais nesta segunda parte, facilitou mais a vida também a equipa do Cajor de Arna, o Cajor de Arna, o Cajor de Arna, o Cajor de Arna, o Cajor de Arna, tendo mais espaço para acordar lá, e acusando, vai dar uma vez para o Cajor de Arna, a equipa da casa, 30 minutos, a bola de mercado aqui para o lado direito, para o Cajor de Arna vai e mexe a fazer a tabulina, depois com o Dela, para o Dela a perder, a 4 de 11 estava, está lá correto, o árbitro a filiar-se, e vem fora de jogo, deixa o que a bola se passa aos testes do jogador, para depois voltar à Banderola, só para o Dela está morrendo, e a ação dos jogadores do jogador, e tem que jogar lá, é que foi a ação direção da lei, que é o Futebol, e acabou por ele, para marcar o seu tempo, e a partir fora do jogo, a equipa do José Ponta, que hoje está completamente sozinha ali, vai entregar, só, vai entregar, o cara que dá a dizer, só se ele 24, sem só se ele para o Cajor de Arna, ele não conseguiu furar, mas depois, eram tantos que ele, não teve qualquer tipo de políaca, porque ficaram na marca do Cajor da sua equipa, pedindo mais, exatamente essa punca, frente a Taino, para o Cajor de Arna. O Adari, não é, sempre tem que ir lá para a fronteira, do Cajor de Arna, para o pessoal que não consegue virar, por exemplo, esse pacífico com bola, pode até tomar o excesso, vai ter que ir ao perigo, dá uma folha de jogo, o Adar Luz a velar, e depois ali ali é o Luz a fruta, ainda tem que ir no paraio, o Pairo de Arna, vai levar a bola, vaiar com o Buc свою, vou lutar, para oрам, a direita, e a bola sai para oé, da linha de cabeceira, é ponta para a ET, para a equipa, está relacionada, como jogada, bem linear, aqui exatamente, na estáia, porque a zona, seja a esquana, a direita, cruzamento sempre fenomenoso à perda da grande área, numa atrapalhação depois de Lugo acabou por não conseguir dar o melhor rumo e o melhor seguimento à jogada. Já estou diálogo lá para a frente do ataque, já passamos a melhor hora, vai ser por exemplo Castordaire, vai tentando, com o suporte também sempre, é sempre direto a equipa das jornais deixar lá à frente, mas não tem o que eu sei de fazer, já vai recuperar a direita o número 17, o Simões, diz lá que o Simões se solta, rompe as costas ao jogador da equipa do Castordaire, o Jogênio e depois se abre no chão, a infração pode anunciar o Castordaire quando vai haver outra substituição, está para a interna, o número 16, o Macario, aqui já na frente, na zona divisória do meio campo, com ali ligado ao jogo, também já preparando uma efetiva punta, vai jogando o Castordaire, equipa lá direto, vizendo duas balas a zero, a segunda jornada, a divisão de honra, a FD, o Viseu, o Picos, vai largar, ali mão para o Celso, vai pausar o jogo, o Jogênio e a Sinta, claramente, o Jogênio está aqui, o Jogênio está aqui, até no cima do Sábado, vai tentando jogar a bola pela seta e de forma em calma, vão usar o Picos, também não há muita pressão, aqui o que aconteceu na própria parte não está a vir agora, tal vez que eles, muitas vezes físicas também já sejam outras, por parte da equipa do Legioso, olha o Celso, vai ter um ataque, deu a bola ali para o Marcel, pode jogar para o Celso, passa a fome, passa por um, passa por dois, depois ainda vai levando a bola, perdeu muito o tempo, e vai levando, e vai levando, e vai levando, e claro, o Cusco foi também, vai levando, vai levando, vai levando, e como por levando, desta vez literalmente, levando as pernas e falta, ali é prender muito a bola, mas também, nesta altura, não será necessário também haver tanta objetividade, se às vezes o Cusco não goste disso, mas tanta objetividade por parte do Castordaire, porque é o Mercado Márbara, mas como eu ia dizer também, claramente, dominar então esta partida, estamos com 30 a quase 55 minutos, esta segunda parte, o Castordaire, 2, 2 a 0, marcou o Filipe por frente, na primeira parte, aos 15 minutos, marcou nesta segunda parte, Zé Gueixa, aos 17, agora, conclusamente, a bola atrasada, era o cabeceamento, ali, ainda, já apertado por um defensor, desce o marco, do jogador do Castordaire, a bola acaba por 100, para lá, da linha de cabeceira, vai ser então, ponta-pé de baliza para o Legioso, está aqui a substituição pronta para ser feita na equipa, o visitante número 16, Macario, vão ser dirigidos a melhorar os jogadores, os jogadores, já sabem que não podiam jogar, só podem ser feitas, como vocês todos sabem, 3 substituições, e vamos ter, então, lá ao lado, aqui, Macario, agora, para o lugar, o número 7, exatamente, o número 7, que é o seninho, Macario, acabaram de entrar, então, agora, nesta segunda parte, o seninho, também, jogou ao lado do jogo, fez ali, assim, a marcação posicional, mas, não dar grande rendimento ao Filipe, ganha-se, os que defenderam mais o esforçamento neste jogo, olha ali o Spike, vai dominando, vai mudando para a esquerda, fez bem ele, por outro jogo, antecipação, depois o Simões, o número 17, vai pagando para o lado esquerdo, ele vai fazer o Miquel, pode meter lá para a frente de ataque, não meteu, cortou ali, da cabeça, não, não, foi mais um amortecimento de bola, para que, para ir apelhar-se buscar, também, sem bom problema, mas, está, a continuação, está só com um homem, no frente de ataque, o que é o Legioso, mesmo, estando-o a perder por duas bolas a zero, bom, educada em Picos, caminhamos para o Mundo 40 e, também, para o final do Encontro, pausa o jogo, claramente, aqui para o Gasparain, não tem necessidade de fazer correr mais a bola agora, vence por duas bolas a zero, o que interessará mesmo, é o resultado de jogar pelo segundo, bola de Picos para Celso, tem todo o treinamento para correr, não tem ninguém, oferecer assistência, agora sim, mais 10 ou menos, é um jogador de equipe do Zitano. A bola é, novamente, para Celso, para este tempo, é feito, para estar com o gol, com o gol ainda foi tentado, é daquilo para jogar direito, está ali para entrar, a equipa do Castro Garo, também, 1,16, agora a bola é metida lá para dentro, hoje, seria para entrar, o Spike acaba por Tiago, o tempo que vai, mas é enganado, vai Tiago fazer o partido de bola, não faz o segundo, rata, forte, pé direito, para o lado esquerdo, só está aí, para aparecer o número 13, olha, pode criar perigo ali, 12, que é um jogo, na parada, a fazer um pecado, aquele rebate, e deu jogada mais perigosa, até agora, na segunda parte, a equipa do Laziosa, na tentativa, de cruzamento, depois, do, dele tem sempre a equipe, porque tem que trabalhar bastante os olhos juntos, claro, que não com eficácia, nem com resultados práticos, mas tem podido bastante, e trabalhar bastante na frente de ataque, muitas vezes, e há pouco problema, mas isso, é bastante sozinho, daí que a eficácia do jogo, que a vitória do Laziosa, não seja muita, vai haver substituição, vai sair o Marcel, e vai entrar a dar, e na equipa, o caso do Daira, vai, então, tendo, também, o jogador mais novo, a equipa, o jogador Fasco, o jogador já está lá, na sua, 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 e, então, tendo a oportunidade, também, a estes jogadores, que, com menos, com menos, com menos, já, neste ano, portanto, não deu nada, foi para dever contra o castro da terra, o laborar colocada no começo, o metábol o mais, e, também, por as custas, e, na maior, é, na maior, com a mais, elas agora não estão, levando a 3 metros, e, aqui, agora, muito, por trás, e, na perninha, na zona Baíca, com essa foto, a mais cada possível, aí, para ir, para ter ataque, mostrando, na maior, então, na árvore de uma época, faltamos a passar o número do jogador que foi o aparelho, a entender que vai ser uma escada familiar para o tempo de jogo que teve, o tempo de jogo tem sido 100 metros mas gostaríamos de forma feita. Estamos praticamente no final das outras partidas, estamos a escassos minutos e já a mudanças de, já damos uma vista de antes pelos resultados. Temos então uma reviravolta, Furnalos 2, Arquadeira 1, Morta Agua 2, neste caso aliás, Morta Agua 2, Parálise 3, 1, Alvite 1, Valdir São José, Focicinos 3, 0. Não vou a política, 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 mas o professor da equipa, uma agência, e o professor da equipa, e o professor da equipa, de dança, e o professor da equipa, e o professor da equipa, e o Caço do Vargo, vai passar por finalizar, o jogador do gol, número 9, até o número rápido, a aparecer nas costas, e pé direito, o gente, ainda tentou meter a mão da bola de água, não conseguiu, está feito o torcer para o Caço do Vargo, Aos 39 minutos desta segunda parte, Cássio do Garo 3, para pôr até o terceiro, mas 11 a 0. Desculpa, filho. Não, não, não tenho absolutamente desculpa nenhuma. A chamada fazia-se, então, nesta segunda parte, Cássio do Garo 3, 0, repetindo, então, jogámos 2, a Ligueira 1, Alvita 1, a Ligueira 2, a Ligueira 3, o Cássio do Garo 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, só um resultado despertivo no final. Estamos, também, com uma olhada com a dois, 6 e 1, Bidio 15, 3, na Unas, 1, 1, 2, 2, 3, 4. Compressamos então a uma aula, um conforteuteiro de Cássio dos Тais. este Cássio dos Tais já faz 3, 0, são väl. Voltamos ao ponto mais, bem, do contrato, é do engajamento da Lげosa. Sermitante da ataque, ali, com o percebo OnanTP palavra Roafrão. Depois mudou na confusão, acaba perdi a prefição na unionsz. Na defensiva, o Supremo fica à liga se esta pretendem, mas não será nada de especial, e depois será que há uma época fazendo falta, eu supra que, mais uma vez, ali, 5, 6 metros, para lá, da linha, de frente, vai dar um livro para a equipa visitante, 3, 0, vai vencer de forma confortável, e, por exemplo, a equipa do Cássio Leira, Legiosa, não houve realmente a única discussão da Cássio Leira, e, por exemplo, o Cássio Leira, por parte da minha equipa visitante, talvez, então, em bom para a equipa, há expectativas que seriam, principalmente, o Cássio Leira, e, talvez, até o Cássio Leira, para o resultado final, 3, 0, por vencer mais uma vez, só que o Cássio Leira, ou dois, fez por futebol com sustentação da Cássio Leira, Legiosa, que é melhor ao livro, e a bola, não é uma marcada, por exemplo, ali, um número, compostas, que, da vez à quarta, de Bahia, menos, cortou-lo bem, o quarto da equipa da casa, e, acaba por segurar, então, esta polícia, assim, que podemos chamar, para a equipa visitante, colocada para o Pinch, há 2 horas, estamos caminhando para o final da partida, estamos com 40 minutos, nesta segunda parte, acaba, o Cássio Leira, podia trocando ali a bola, na zona defensiva, e, também, no Acre, que se apropar, no Cássio Leira, vamos assistir, será por nós, talvez, até mais para mim, e para os adeptos, e, neste momento, até, ao fim, o encontro, vai ser, na alguma, jogada de contra-ataque rápida, por parte do Cássio Leira, a bola vai ser trocada pela equipa da casa, deixando o resultado a caminhar, até ao fim, e, se apoiar, então, depois, mais 3 pontos, e, para continuar, no todo, e, por falta, se apropor, se na liberação ou não, desta divisão de honra, tendo em conta, não são resultados, mas, também, colaborais, vão ali, aplicarem o tempo, com as somadoras do Cássio Leira, mas, depois, há falta, sobre, a salsa, de atrapalhação, ou, desconcentração, também, da equipa, da casa, que, não vou perguntar em nada, por gol, se a salsa, se for falta, vai ser bom, no chão, e, do lado esquerdo, na zona defensiva, já tocou, aí, a partida, e, por somente, se pudesse, estará no fim do campo, porque, há uma expectativa, é claríssima, porque, nas duas equipas, em que isto termina, ainda vai tentar, na equipa do Cássio Leira, a bola, colocada na frente, ataque, se pai, que pegueu, a bola, que acaba, põe, nas longas, de ataque, já estará, uma expectativa, mas, duas equipas, já tem que resolver em campo, para que, um jogo, chegue, ao fim, o resultado está feito, há que preparar, para a próxima jornada, e, por outros resultados, para melhorar, a equipa do, o Legiosa, que vai, assim, ter a segunda derrota, contra o Luso, na tabela, vai dar uma lei, poderia ser perigo, mas, foi lá, no número 17, entrado, já, nesta segunda parte, o Simões, evitar, a jogada, a jogada, a jogada, o adversário, ganhar o lançamento, e, vai, fazê-lo, aqui, por um lado esquerdo, mas, dizia, então, aqui, o Legiosa, esperando que, nós, o Focados, vai, dirigir, então, a segunda derrota, o lado oposto, o lado oposto, o lado oposto, está, aqui, no caso, de olhar, com a segunda vitória, que, que, dirá, a primeira, então, o espaço, no, mando da classificação, e, também, se, na verdade, a luta de três, gol, nos marcados, hoje, aqui, agora, uma bola, aqui, lá, para o lado direito, Jorge, o Luso, sem luta, pede, no pico, na luta direito, a bola, de, bem, logo, para o lado, ali, na capucela, vai ser, ponta, pede, cato, para a equipa do, no, e, boas, nós, estamos, em luta, 45, 42, e, meio, 3, 0, vem-se, no caso, mulher, e, bons, do fim, de volta, de Zé Mares, e, também, agora, é, para o Luso, tem, sempre, pelas, jogadas pelas aulas, costas, as diferenças, o Luso, é, custa o nome da TVZ, depois, aparecerá alguém e mandar, na zona crucial, aqui, no lugar, na linha, dá uma trepuração, ficou no anal, do jogo, do Luso, e, porém, o Luso, não virado, ela fez, está almoindo, dos jogadores, pode, para, aqui, para, de outro ataque, para, sich, o gol, o bonito, da bola meter, vai, se, da bola, para o primeiro, da equipa, ainda, vai, recuperando, e, vai, para o direito, não há forma do jogo, mas, agora, fugiu, o Luso, e, até, acaba, por, chegar, do Thiago, que, prova, com, no ataque, rápido, que, para, Mas, embora também já não vá havendo muita convicção nesses jogadores de contra-ataque, todas, ambas as três equipas, as duas equipas, aliás, à espera que o jogo chegue ao final. Ainda vai tentar com o acionso, mas sem grande eficácia, corta a defesa da equipe do Castorneiro, vai para frente de ataque, recebeu uma bola ali o Salve Real, mas ele não evitou que ela seja separada ali o lateral, vai ser lançamento para a equipa do Castorneiro. Forte, rápido, vai passando então, vão passando os pituitos para que se atinjam os 90, vai aí o árbitro auxiliar do lado das bancadas, o senhor Vasco, Almeida, também tem do outro lado, a posto, as do Santos, vai passar na área da fomeira, três minutos, realmente também num grande com um grande muito mais um encontro, o árbitro da partida, e também não houve grandes parágrafos, realmente, em grandes opções, daí que o jogo vai, quanto mais depressa, será o fim, e o ideal será quer para um dos, quer para o outro. Onde é o Castor Leir ainda, a bola sempre para as costas do central marco, muito antes, tem como recuperar e contar, mete para a zona do meio campo, vai tentando ali, o 5 aqui, o 5 com essa hora que a mexa, colocava lá para a frente, o pessoal de Real é despeixar, para a zona do meio campo, é peraí mesmo, tenta passar por exemplo fora, só for falta, fica reclamando ali para o Guilherme, que o jogo, transição para o ataque, não há muita certeza, e não vai ser metido a bola ali para o Jorge Luto, que é corrido esticador, mas sozinho é um bocado difícil, acaba por roubar a bola ao pico, sem grande problema também, bola para a zona do meio campo, e ali o Paulito faz um bonito, passa a mão de avançar e coloca um companheiro na tela, rouba a bola depois, um 17 em cima, e agora vai ver que ele tem o nome da amarela, para quem? Para o 1,5, mexa, que eu não vi, porque ele tem o nome da amarela, mas é o 1,5, mexa do caixoteiro, a levar a amarela, o 3,5, porque hoje levou um jogo perfeitamente normal, levou aqui pelo menos 2, 3, 4 cartolinas da amarela, é mesmo verdadeira, conta da alteração no resultado, 4-1, ter o 15, 4, lamelas 1, é o resultado, se acredite, 6, já mesmo há dois instantes, o golo, quanto ao Mortágua Parada, esteja o último resultado que tivemos, do último contacto que conseguimos fazer, estava sobre o Mortágua, por 2-1, já foi algo a ter pedido, não conseguimos repetir, para isso, vamos lá, então, esperar aqui, que estes breves instantes, que falam de uma primeira partida, desta vitória fácil e justa, da equipa do Castordano, por 3 bolas a 0, sobre a equipa do Legiosa, conseguiu, ainda incondicionando, na primeira parte, com a opção alta, a equipa do Legiosa, aliás, uma espécie de chaves do Castordano, do Francisco, chegou, foi uma jogada climática, e depois, acaba, na segunda parte, por subir, no tal período, da equipa do Castordano, jogado nas aulas rápidas, a não dar grandes hipóteses, de defesa, nível defensivo, a equipa do Legiosa, ainda pode criar, o Castordano, criar perigo, olha o cruzamento, bola metida lá para dentro, a bola sai muito longa, muito comprida, não consegue evitar, os ganhadores, a bola sai, termina a parte da... ... 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 1-3, 2-0, 2-0, 2-0, 3-0, 2-0, 3-0, foi já nesta segunda parte, e então em breve e rápido, no meu nome, para começar sobre esta partida, vitória injustíssima, e que a área da primeira, nos jogou mais e fez mais buscar, e que teve mais jogadas de perigo, passou mais tempo a tentar atacar, tentou na primeira parte, fez a campanha no alto, e voando mais uma campanha que é batalhiosa, contrariar esta, que seria a predominância, por parte da Pocás do Gábales, passando o que seria, e foi conseguindo, só através de uma bola, quase no final da primeira parte, a maior altura, um rebate espetacular, no bate, que o cruzamento da Bela, pela quadra direita, conseguiu o Castorneiro marcar, o primeiro, na segunda, foi a parte física, diminuindo a parte da primeira joia, foi fazendo o seu jogo, a maior parte da velocidade, é que a campanha mais do Gábales, e acaba por chegar, então, a esta vitória, perfeitamente natural, perfeitamente injusta, o marco trágico, passou para a primeira vez, recebida, no jogo também, que foi fácil, e a seguinte, o resultado final, é de Castro de Aire, 3, das 2 a 0, continua, são com vitórias a equipa de Castro de Aire, vamos passar ainda para o estúdio, e, de tarde, desde a entrevista, Boa tarde, então, César, César Mendes, aqui no bloco, em direto do complexo deportivo do Caste Vais, para este resultado que é o final, já o Caste Vais, o deputado de Caste Vais, três legionários e sábios. Portanto, partimos do final, fizemos uma ronda pelos... Já estava no número de 40, já tinha atravessado uma conta por esta previsão de ponto, às horas desta segunda jornada, e tivemos os seguintes resultados, no final, os dois, cerca de 1...